Eu acho essa iniciativa fundamental porque alcança o nosso partido nacionalmente e aqui em Pernambuco, num momento em que ele aprofunda as suas reflexões sobre os desafios da governabilidade que levaram a um certo distanciamento da sociedade e do debate das políticas públicas. E esse distanciamento prejudicou mais o partido do que a sociedade, que continua discutindo o seu futuro, o seu presente, que voltou às ruas e a Fundação P.C.O. Abramo nos ajuda a todos refletirmos sobre essas questões. Particularmente em Pernambuco, ela nos traz subsídios da maior importância para o momento que o PT vive no Estado. Seja porque temos as contribuições que nos vieram nessa oficina, maior conhecimento sobre o muito que há por fazer em Pernambuco para se construir a igualdade, um desenvolvimento equilibrado, com sustentabilidade, que alcance todo o Estado. Nos traz muitos indicadores que nos evidenciam isso. Nos traz também indicadores que mostram que as grandes transformações desses dez anos se deram exatamente em função das políticas que para cá trouxeram os governos do PT, de Lula e de Dilma. E ao fazer isto, ao nos mostrar que ainda temos muito o que fazer e que construir junto com a sociedade de Pernambuco, também nos dá elementos para poder enfrentar a disputa política num Estado que tem sido marcado por uma tentativa de apropriação de uma mais-valia política que um ex-aliado faz, o PSB e seu candidato, na tentativa de obscurecer, de esconder que tudo o que vem acontecendo de mudanças em Pernambuco tem a mão do PT, desde o sertão até aqui ao litoral. A Fundação nos dá muitos elementos para que neste momento em que o PT tem o desafio de construir com a sociedade novas mudanças, novas vontades e fixar novos eixos, ela nos chega a essa oficina e a contribuição da Perseu, a Abramo, num momento estratégico e fundamental. E a gente espera que essa oficina seja também geradora de uma agenda permanente do PT de Pernambuco com a Fundação Perseu Abramo no aprofundamento dessas várias questões aqui que debatemos hoje e a que me referi há pouco.